A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 12 versículos 24 a 26 Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos, em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega a sua vida, perde-a, mas quem faz pouco a conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu pai o honrará. Caro irmão, cara irmã, hoje nós celebramos a festa de São Lourenço, Mártir de grande importância na vida da igreja de Acrono, na igreja de Roma, e que tomava conta dos bens da igreja, administrava as coisas que a igreja tinha, e especialmente tomava conta dos pobres. Este é o maior bem que a igreja tem, é a prática da caridade. Mártir, uma pessoa que entregou a sua vida a nosso Senhor, até o ponto de derramar por ele o seu sangue. São muitos os mártires na igreja, são os heróis da fé, e em nosso tempo também existem pessoas que morrem por causa de Jesus Cristo. Entregam a sua vida, e eu sei que fazem isso com uma liberdade profunda e inquietante. Porque há muitos assustam você entregar a sua vida toda, até o derramamento do sangue, por uma causa, por uma pessoa. Talvez o Senhor não nos peça, a você e a mim, o derramamento físico do sangue. Mas Ele pede que cada um de nós tenha a disposição de entregar a sua vida. Quem se apega a sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida, neste mundo conservá-la-á para a vida eterna. Transformar toda a nossa existência num martírio cotidiano, não num sofrimento, num arrastar a vida, não, mas entregar com alegria, cada minuto, cada olhar, cada sorriso, cada gesto. Transformar toda a nossa existência em uma saída de nós mesmos, continuada. Aí você será feliz, mesmo que você não seja martirizado ou colocado sobre os altares, mas você experimentará a mesma vida que estava em São Lourenço ou em outros mártires da igreja. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.